Música 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 Nosso pequeno vídeo tentando mostrar para vocês como é o nivelamento topográfico. Os aparelhos principais aqui são o Clipé, e nesse caso aqui é uma estação total, mas também pode ser usado um teodonico. Lembrando sempre que vocês sempre vão precisar de um auxiliar, que é para segurar justamente a régua do nivelamento, que é para fazer a visada. O Clipé vai ser ajustado à altura do queixo do apelador. Música 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 Agora ele vai estar estacionado em cima do piquete. Aí você não aperta aqui porque ainda vai movimentar aqui a estação total. Acha do ponto aqui do piquete. Cadê ó? Esse maquiabildo é... Aqui tá desnivelado. Então você vai mexendo nos 3 pés aqui do Clipé, pra nivelar a estação total. Música Pronto, achamos aqui o nível Aqui, como vocês podem ver Está em cima do piquete E agora você Aperta a estação total Estrava E vamos nivelar aqui em cima Tem um outro nível aqui em cima também Você pode filmar aqui, por favor Aí você dá 90 graus Na estação Sempre com cuidado de usar uma sombrinha É porque é muito caro um bichinho desse aqui Não pode molhar Esse brinquedo Pronto Pronto, você conseguiu nivelar a sua estação total Agora é só Matar o ponto Bom, a gente já está com o auxílio aqui da bússola A gente vai achar o norte magnético Você pode direcionar a estação total Pronto, a gente já achou o norte magnético aqui Pronto Você não vai precisar mais da bússola Você vai entregar para o seu assistente aqui E você vai zerar A estação total Aí você vai zerar Pronto Já achamos o norte magnético Zeramos Agora a gente vai para a bunt Já achou bunt Você pode ver Vou pegar o celular que eu vou filmar A gente vai ficar de lado A gente vai ficar para fora A gente vai segurar assim Ela só cai de lado A gente vai segurar aqui a currinha Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo E é isso O céu resplandece ao meu redor Com o ar e estrelas Brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai buscar Pelo céu adulto